Fala pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal Skylink. No vídeo de hoje vamos falar sobre o curso de Operador de Empilhadeira. Você vai descobrir quanto custa para começar, quais são os pré-requisitos, qual o salário médio e se vale a pena investir nessa formação. Se você está pensando em seguir essa carreira, fique com a gente e confira todas as informações importantes. Vamos lá! Mas antes, lembrando que se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva no canal Skylink, deixe seu like que não custa nada e ajuda bastante a gente aqui. E se você estiver procurando por curso de Operador de Empilhadeira aí na sua cidade, basta você entrar no Google e pesquisar por curso de Operador de Empilhadeira mais o nome da sua cidade mais o nome Skylink. O Google vai exibir os resultados de vários cursos aí na sua cidade. Ah, e se você preferir e estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, na descrição desse vídeo tem um link direto para a categoria curso de Operador de Empilhadeira nos classificados Skylink. Basta você selecionar o seu estado ou a sua cidade e ver os cursos mais próximos de você. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo, pessoal! O que é o curso de Operador de Empilhadeira? O curso de Operador de Empilhadeira é destinado a capacitar profissionais a operar empilhadeiras de maneira segura e eficiente. Durante o curso, os alunos aprendem sobre a mecânica das empilhadeiras, normas de segurança, técnicas de operação, manutenção básica e legislação aplicada. Esse conhecimento é essencial para trabalhar em armazéns, indústrias, centros de distribuição e outros locais que utilizam esse equipamento. Quanto custa o curso de Operador de Empilhadeira? O curso do curso de Operador de Empilhadeira pode variar dependendo da instituição e da região. Em média, o valor do curso fica entre R$ 400 a R$ 1.000. Algumas instituições oferecem a opção de parcelamento facilitando o acesso à formação. É importante pesquisar e comparar preços para encontrar a melhor opção dentro do seu orçamento. Pré-requisitos para fazer o curso Para se inscrever no curso de Operador de Empilhadeira, é necessário atender alguns pré-requisitos básicos. Geralmente é exigido idade mínima, 18 anos, escolaridade, ensino fundamental completo, carteira de habilitação, categoria B em alguns casos, aptidão física e mental. Exames médicos podem ser realizados para garantir que o candidato esteja apto para operar o equipamento. Qual o valor do salário de um operador de empilhadeira? O salário de um operador de empilhadeira no Brasil pode variar dependendo da região, da empresa e da experiência do profissional. Em média, o salário inicial de um operador de empilhadeira gira em torno de R$ 1.500 a R$ 2.500 por mês. Profissionais mais experientes ou que trabalham em grandes empresas e indústrias podem ganhar entre R$ 2.500 a R$ 3.500 por mês. Além disso, muitos operadores recebem benefícios como vale-transporte, vale-refeição e plano de saúde. Vale a pena investir no curso de Operador de Empilhadeira? Investir no curso de Operador de Empilhadeira pode ser uma excelente decisão, especialmente se você está em busca de uma carreira estável e com boas oportunidades no mercado de trabalho. Além de proporcionar uma entrada relativamente rápida no mercado, a profissão de Operador de Empilhadeira é valorizada em diversos setores, como logística, indústria e construção civil. Com a crescente demanda por profissionais qualificados para operar a empilhadeira de forma segura e eficiente, completar esse curso pode abrir portas para uma carreira promissora e com possibilidades de crescimento. E aí pessoal, gostaram de saber mais sobre o curso de Operador de Empilhadeira? Se você está pensando em seguir essa carreira, agora você tem todas as informações necessárias para começar. E é isso galera, vou ficando por aqui. Agora é só você procurar no Google por Curso de Operador de Empilhadeira mais o nome da sua cidade mais Skylink. O Google vai exibir os resultados de algumas instituições aí na sua cidade. Lembrando que, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, é só clicar no link da descrição desse vídeo que vai direto para a categoria Curso de Operador de Empilhadeira nos classificados Skylink. Chegando lá, é só você rolar para baixo e escolher o estado em que você mora, a cidade e depois disso é só ver a instituição mais próxima de você. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Forte abraço e até a próxima pessoal!